Após as intensas chuvas na região, as estradas sofreram muito com as chuvas e, no entanto, ficou muito difícil a locomoção do povo da zona rural para a zona urbana, principalmente, fazer as compras. Hoje está sendo possível fazer esse transporte através dos tratores que tem na região, muitos deles conseguidos através das associações. E, sendo assim, está facilitando a vinda do pessoal para a cidade, comprar, comercializar, porque, em muitos lugares, caiu ponte e as estradas ficaram emburacadas. Agora, as chuvas, elas deram uma trégua, as estradas continuam ruins, mas é bem provável que possa chover até mais adiante. Aguardamos. Tchau. Tchau.